Já vou passar nesse sentido, brilhou também ontem, lá no TSE, o Careca... O Capacete. Isso, o Capacete, o São Braulio da Cabeça Lustrada, fez uma defesa, enquanto o Lula fez um discurso dizendo que a vitória dele era a volta à democracia, pode ser um exagero, porque isso por si só não garante a volta à democracia, mas o Careca quis dizer que a democracia sempre existiu no Brasil e que quem garantiu a democracia é a justiça. Mas, Bia, eu passo para você para falar da notícia e não foram eles que ajudaram a dar o golpe? Vai lá. Sim, o golpe foi com o Supremo e com tudo. Tem aquele... o áudio que virou até meme. Então, já tem um tempo que não tem democracia, assim, descaradamente, porque essa democracia a gente sabe que ela é bem frágil, assim, mas desde, no mínimo, 2016, né, está bem evidente que a democracia não está sendo respeitada e quem... um dos principais agentes, né, da quebra da democracia é justamente a justiça, né, ao contrário do que o ilustríssimo, ilustrado, brilhoso, falou, né. E, bom, isso aí... eu estava te ouvindo, né, e estava lembrando que não dá para a gente, que é de esquerda, ficar querendo que a justiça resolva, né, essa questão aí dos bolsonaristas, né. A gente tem que botar eles para correr, né, e não esperar que a polícia faça isso. Até porque eles não vão fazer, né, eles estão do mesmo lado, eles estão contra os trabalhadores. E a justiça brasileira é extremamente retrógrada, né. Teve esse pacotão aí da democracia, né, que foi anunciado semana passada, que, assim, é bem contraditório, né. É o pacotão da democracia, mas ataca todos os direitos democráticos, embrutasse cada vez mais as formas de punição. E saiu uma matéria no DCO hoje que tem uma frase em destaque que é que eu quero saber o que significa, porque eu não sei o que significa. Aí eu vou aproveitar aqui para te perguntar, Toninho, ver se você sabe. Que é... Eu acho que é em latim, é indúbio contra réum. Indúbio pro réum. Ah, fizeram um trocadilho, então. Indúbio contra réum. É, o princípio, né, o princípio da lei, indúbio pro réu, é que, na dúvida, a justiça deveria se posicionar a favor do réu, né. Mas o que vigora, o que vigora, vem vigorando na legislação, não na legislação, porque a lei não mudaram, mas nas decisões judiciais, é, e é isso que a matéria destaca, né, é que, na dúvida, puna-se o réu, né, que o réu seja punido, o que é uma fragante violação de um princípio jurídico e da legislação, né. É a matéria... A gente aproveita, então, já chamando você a ler, a acessar, a causa operária. O editorial, né, não é nem a matéria editorial. Não há nada mais retrógrado que a justiça brasileira. É importante porque, no momento em que o pessoal faz aí um... Tudo um feitiche, né, todo um carnaval, né, dá até nojo de ver aí a quantidade de elogios, né, ao TSE, ao STF, como se não fossem eles, os pais. Tem um ditado popular, né, Bia, de que filho feio não tem pai, né. Então, o Bolsonaro agora, parece que ele nasceu, surgiu do nada. É tipo de chocadeira, como o pessoal fala. Nem chocadeira, né. Ninguém nem chocou ele. Agora ele brotou do nada, né, se foi materializado do nada. Exatamente. Nem a chocadeira está se manifestando. Isso mesmo. Quando o próprio judiciário teve um papel fundamental, decisivo, para garantir que o Lula não pudesse ser candidato em 2018, que fosse preso, que não tivesse direito a habeas corpus, que não tivesse, que fosse negado o direito ao registro da sua candidatura, ou seja, entregaram a eleição para o Bolsonaro, são pais do Bolsonaro, são responsáveis por esses quatro anos de sofrimento que o Bolsonaro e toda a direita impuseram ao país, e agora querem agir como se eles fossem salvadores da pátria. Sim. Eu vi hoje o Estadão tirou um pronunciamento dizendo que era absurdo o pronunciamento do Lula, se dizendo que a eleição dele representava o reestabelecimento da democracia, e o Estadão concordava que estava certo era o lustroso, o Alexandre de Moraes, porque ele, no seu discurso, disse que a democracia continuou funcionando no país, porque as instituições continuaram funcionando. Não, as instituições continuaram funcionando porque as instituições foram golpistas, foram coniventes, foram parte do golpe, como é o caso do judiciário, que foi fundamental para garantir o golpe. Então, quem bate palma para o Alexandre de Moraes, para o Gilmar Mendes, para a Carmen Lúcia, para toda aquela corja do STF, que deixou o Lula mofar na cadeia por 580 dias em processos comprovadamente fraudulentos, indevidos, tem que pensar nisso aí antes, e não cair na conversa afiada agora, que o Lula foi eleito pelo povo brasileiro, de que esses senhores aí foram que garantiram a eleição do Lula. ser tonto tem limite. Bom, eu chamo a atenção aqui da nossa audiência, é...